Gosto da Rosa Gosto da Helena, a filomena do meu coração E da Tereza porque tem beleza, amor de amor, espera a conceição Eu tenho mesmo um coração sensível, não posso ver mulher por mim chorar Eu sei que todas choram por todos os presos e eu a mocidade quero aproveitar Não sei o que faço pra mudar de vida e já nem posso nem me dominar Se voar as ruas ficam me chamando e eu com todas elas não posso ficar Não sei o que faço pra mudar de vida, estou sofrendo de palpitação E se eu for nessa de ficar com todas elas, vou cair nessas relas e vou sofrer do coração Gosto da Rosa, gosto da Helena, a filomena do meu coração E da Tereza porque tem beleza, amor de amor, espera a conceição Eu tenho mesmo um coração sensível, não posso ver mulher por mim chorar Eu sei que todas choram por todos os presos e eu a mocidade quero aproveitar Não sei o que faço pra mudar de vida e já nem posso nem me dominar Se voar as ruas ficam me chamando e eu com todas elas não posso ficar Não sei o que faço pra mudar de vida, estou sofrendo de palpitação E se eu for nessa de ficar com todas elas, vou cair nessas relas e vou sofrer do coração Gosto da Rosa, gosto da Helena, a filomena do meu coração E da Tereza porque tem beleza, amor de amor, espera a conceição Eu tenho mesmo um coração sensível, não posso ver mulher por mim chorar Eu sei que todas choram por todos os presos e eu a mocidade quero aproveitar E eu a mocidade quero aproveitar